E aí, seu Martim, tudo bem? Oi, Pipo, como vai? Tudo ótimo. Como é que você está? Tudo certo? Belezinho. Como está? Eu vim agora direto da corrida. Ah, nossa, que bom, que bom. Como estão vocês? Meu nome é Felipe Picasso, sou de Sahuayi, Michoacan. E aí? Muito legal a sua oficina. Ah, obrigado. Eu tenho uma família. Eu, minha esposa e cinco filhos. Você está se comportando bem, rapazinho? Ele já anda pescando para umas garotinhas. Quem será que ele puxou, hein? Quem será que ele puxou? Quem? Isso vem do meu pai, vem do vovô dele. Eu conheço o Martim já tem, sei lá, uns 10, 15 anos de participar das corridas de 400 metros. O Martim tem muitos admiradores, ele atrai muita gente, duas ou três vezes mais público. Inclusive, uma vez em Morelia, eu precisei fechar o autódromo porque já não cabia mais gente. Eu trouxe um projeto muito importante, um carro para toda a família. É mesmo? Sim. De verdade, para toda a família? É isso aí. E por que sua esposa não veio? Porque é uma surpresa para ele. Ah, que bom. Muito bem. Ah, olha só. A última vez que vi o Pipo, ele comentou que queria fazer um projeto para toda a família. Eles são sete. Nesse jipe, pelas minhas portas, não vai caber todo mundo. Muito bem, Pipo. Como está vendo, eu quero que você faça seis portas. Seis portas? Seis portas. Então devemos pôr umas quatro portas. Exatamente. E você quer capota ou não? Não, se tiver que ser fabricada. É a primeira vez que vamos cortar e alongar um jipe na oficina. Eu quero que veja o motor que ele tem. Ah, nossa. Esse é o problema de ter amigos fanáticos por carros. E esse já vem sem diferencial? Não tem diferencial. Por isso eu trouxe. Como eu coloquei um motor grande, transmissão grande, não precisa de um diferencial forte. Olha só, eu imagino que tem poucos no México. O Pipo quer uma limo-jipe. Eu vou trazer outro jipe. A carcaça de outro jipe de quatro portas. Não é mesmo? É isso aí. Bom, tudo bem, não. Tem problema. Vai em frente. Eu coloquei motor e transmissão no jipe. Agora o que eu preciso é colocar mais quatro portas, um diferencial, revestimento nos bancos, colocar o som, colocar pneus, rodas, tudo. Todas as coisas. Queremos que fique confortável. Vai ser pra minha mãe. É uma surpresa que a gente vai fazer pra ela. Certo. Nós fomos pra escola pra vir aqui e te dizer como queremos, porque queremos que fique bem legal. Que seja um carro que tenha um rocoquinho de cada um de nós pra se tornar algo de todos. Meus filhos são insuportáveis. E você, Pablo? Eu quero com som, porque eu gosto de música. E ainda falta a menina, Martim. Também. Não gosto de ver o Martim preocupado. Não sei se ele sente mais pressão por ser meu amigo, porque tem certo convívio com os meus filhos. O projeto é difícil, mas satisfazer todos os meus filhos é ainda mais difícil. Por vocês, por seus pais. Eu vou deixar tudo pronto em dois meses. Eu aceito o desafio. Tudo bem. Confira no seu trabalho. Vamos antes. Acho que mais do que um projeto, nós deixamos pra ele um pesadelo. Eu vou confiar em você pra escolher a cor do interior, hein, Martim. Tudo bem, meu general. Agora a gente vai acertar o preço pra ver se... Ah, tudo bem. Vamos lá. Com calma. Sem problemas, viu? Com mais de 70 anos de tradição, o jeep se tornou o herói das aventuras. Para transformar este ícone dos caminhos difíceis num exclusivo veículo de seis portas, é preciso acrescentar o diferencial para depois cortar e alongar o chassi. Adaptar a carcaça do jeep de quatro portas na medida da carroceria. Equipar seguindo a cor original. E pintar no estilo camuflado, mantendo o tom de fábrica. Força! Oh, aí sim! E aí, garoto, como é que tá? Obrigado, aqui vou deixar os comendo. Já me salvei. Fica com ele. Não vai fugir não, seu covarde. Afiado, certo? Você não viu minha mãe. Hoje é aniversário técnico e meu pai tá vindo num dia de trabalho. Hoje é o aniversário da minha esposa e a entrega não podia passar de hoje. Eu enganei a patroa. A ideia foi trazê-la à tua oficina sem saber da grande surpresa. Foi difícil guardar esse segredo porque os meus filhos já estavam desesperados. Eles querem ver o jeep. Pode tirar. Vamos! Vamos! Você viu, cara? Ficou incrível. Ficou muito legal. Estão com medo do quê? Não, 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 não. Pablo, você vai atrás. Nossa, o interior tá muito bonito. E tem as telas que eu pedi. O carro destaca muito o vinil. Estilo militar que foi colocado. Senhor Martin, está confortável mesmo. A verdade é que eu tô muito feliz pelo espaço que tem o jeep. Ficou muito confortável, muito amplo e é ideal pra minha família. O que é de vocês? Era o som que eu queria. O carro ficou muito bom. Mandou, hein? Já passou pelo filtro dos rapazes. Sei que as mulheres dessa família são muito exigentes. Muito obrigado. Acho que a comandante chegou, hein? Ah, caramba. Vamos ver, então. Vamos lá. Muito bem. Finalmente eu vou saber se este é o jeep que o aniversariante sonhou. Agora só nos falta acertar um único detalhe. Meu nome é Paulina Castelhanos. Surpresa! Hoje é o dia do meu aniversário e o Pipo disse que ia me levar pra almoçar. Bom, os nossos filhos queriam te dar de presente porque era o seu aniversário. Nossa, que lindo. Agora nós vamos tentar parabéns, certo? Não, o cantor é o Felipe. Parabéns pra você. Minha família é tudo. É a coisa mais importante pra mim. O melhor que eu tenho. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muito obrigada. Isso foi lindo. Que dança surpresa. Ver a minha mãe feliz pra mim é uma grande satisfação. Muito bonito, muito bonito. Agora vamos estrear. Saber que eu fui parte do projeto e levaram em conta a minha opinião. Sabe, cara, isso me deixa muito satisfeito e feliz. E onde vai o rapazinho? E ela é esse cara. Vamos lá. Vai, 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 vai. Se acham que me incomodo por ter que ir atrás, estão muito enganados. Eu vou mais à vontade, né? Sim. Vamos ver o que está na promoção? Vamos ficar muito tempo. Olha lá. Vamos lá. Oi. Oi, tudo bem? Muito prazer, Isabel Vaca. Oi, Isabel. Esse é meu muito prazer. Oi, Isabel Vaca. Olá. Me surpreendi ao ver a Alicia Vila Real. Caramba, verdadeiramente foi uma grande surpresa. Vamos sentar pra gente conversar um pouquinho? Tudo bem? Muito bem, e você? Na sua terra maravilhosa, Guadalajara. Tá gostando? Que bom, que bom. Eu sou a Alicia Vila Real. E adoro música. Tenho tudo a ver com a música. Me disseram que vocês são os melhores, melhores mesmo, nesse negócio de customizar carros. Ele é o mestre. Os números dizem isso, são os líderes. Alicia Vila Real é uma pessoa muito importante para o México. Uma senhora cantora. Venha de uma família de pessoas do transporte, de caminhoneiros, de mecânicos, de gente que participa de corridas no autódromo. É mesmo? Eu corri a motocross. Que legal. Nós gostamos muito de tudo relacionado a carros. Temos uma história com uma van que tem muitos momentos na família, desde que nasceram meus filhos pequenos. Um tem 10 anos, o outro tem 9. Minha filha tinha 6 anos. Aprendeu a dirigir na van. Mas temos que fazer uma reforma, temos que modernizá-la. Eu quero mostrar um vídeo. Esse é meu filho mais novo. Eu não sei se aqui dá pra ver. Sim, porque sempre viajávamos nessa van. Ai, que lindo. Quero que tenham mais cabos pra conectar um videogame grande como... Só tecnologia. É. Eu fiquei muito emocionado ao ver o vídeo dos filhos dela e ver que eles estão muito conectados com a van. Isso é uma coisa muito importante pra mim. É, nós moramos em Denver. E a van está em Denver. E a van está nos Estados Unidos agora. Tá bom. Esta van tem um valor sentimental tremendo. E praticamente eu vou deixá-la em suas mãos. Se eu for deixar a van nas mãos do vaca, faz de conta que eu estou colocando o lar dos filhos na estrada. Tem que ficar super extra... Uau. Porque senão... Uau. Me desculpem, mas temos que ir porque temos uma entrevista na rádio. Perfeito. Então tá. Muito obrigado. Mantemos contato. Obrigado. Pra mim é um desafio triplo. Um veículo que vem de muito longe para eu o customizar. Formidável. E tem a ver com a família, que é uma coisa que significa muito. E terceiro é a pessoa, a artista. Minha nossa. O máximo. A van de Alicia Vila Real chegou como um veículo convencional. E agora está bem personalizado. O projeto esportivo exterior. A inclusão de um teto solar. Aparelhos eletrônicos de última geração. E o van por reclinado. Fazendo essa van, reclante ideal para qualquer príncipe. E agora vamos entregá-la à família Vila Real. Saímos muito cedo de Guadalajara. E quase sem parar. Percorremos os 800 quilômetros que nos separam de Monte Rio. Ai, eu tô nervosa. Eu espero que os meninos gostem muito. Tô mara. Eles gostam de tudo. Vamos, né? O que eles gostam, as cores... É mais difícil agradar as crianças do que agradar os adultos. Eu vou falar com a empregada. Tá bom? Oi, tudo bem? É a Isabel Vaca. Já estão as coisas chegando e só queríamos checar se eles estão aí ou se vamos ter tempo para chegar e ajeitar tudo antes deles chegarem. Então nos vemos mais tarde, obrigada. Até logo. O que mais me preocupa realmente é... Fazer a alegria das crianças. A van foi feita para a família. A família. E o mais importante são as crianças da loja. Nós podemos estacionar de ré? Eu quero colocar a capa para esconder-me. Tá bom. Vamos ver se fazemos uma surpresa Vila. O desafio dessa entrega para o meu pai é que os seus clientes principais são crianças. Isso, agora sim. Vem, vem andando. Por que o meu pai não é muito brincalhão e nem muito expressivo com crianças? Vamos ver como ele se segue com esses baixinhos. Eu acho que tá bom. É, eu também acho. Eu acho que eles vão gostar muito. Se eu tivesse fabricado uma van como essa e tivesse dado de presente a vocês, vocês seriam gostando? Claro que sim. É a van dos sonhos de qualquer criança. É? Tem tudo para que eles curtam bastante. Tá bom, tá bom. Tá vendo? Tá bom. E por que você não queria ir no hotel naquele dia? Você tinha razão. Ah, que bonito. Vai dar tudo certo. Eu acho que eles já chegaram. Eu imagino que sim. Neste momento, há um pouco de... Não sei como falar, mas só espero que esteja tudo perfeito. Nada pode dar errado. Martinho, que bom que vocês vieram e chegaram. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem, obrigado. Oi, Isabel. Tudo bem? Essa aqui é a minha família. Olha as carinhas. Estão ansiosos para vê-la? Sim. Estão curiosos? Sim. A gente quer ver as mudanças. Bem, vamos ver se vocês gostam. Se alguma coisa saiu errada, meu Deus, nem sei o que falar para os meus filhos. E aí, o que acha? Nossa! Ok, eu vou ficar legal. E aí, gostaram? A primeira impressão da van quando nós a vimos. as cores, as cores, o laranja. é o que acha que é? iam fazer igual, mas com cores diferentes dentro. Mas não, melhoraram muito. Quando vocês viajam, gostam de dormir? Sim. Se precisarem viajar um pouquinho mais... Se quiserem dormir, pode adicionar a beliche, para que os dois possam dormir. Eu pego a de cima. A cama beliche me surpreendeu. É como se eu visse a criança que há dentro do Sr. Martim. Vamos ver. Se eu perguntasse a vocês, que nota dariam ela? Eu daria 12, mais que 10. Quantos? Ah, muito bem. Quando meus amigos virem a van, acho que vão ficar malucos. Acho que vão ficar de boca aberta. Muito bem, crianças. Sr. Martim, estamos muito felizes. Na verdade, Isabel, um excelente trabalho. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Essas crianças vão aproveitar muito. Vão brincar bastante. E o Sr. Cruz? O que achou? Está incrível. Eu adorei os pneus e tudo mais. Não me surpreende que os nossos irmãos mexicanos possam fazer um grande trabalho. Mesmo porque o que é feito no México é conhecido no mundo todo. Vamos convidar para que entrem. Vamos entrar? Vamos entrar agora? Vamos, vamos sim. Mas para a casa. Para casa. Toda a oficina trabalhou muito bem nesse projeto. Todo carro está indo até por fora. Sou feliz porque deu tudo certo. Nós conseguimos. Então gostamos. Sim. Sério? Sério. Toca aqui. Toca aqui. Nesta nova história da Blanc, com todas essas mudanças e com essa nova vibração, vamos ter inspiração para fazer novas mudanças. Tchau. 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 Tchau.